Há muitos anos, vi um momento de tristeza transformar-se em tragédia. Um jovem casal estava prestes a ter seu primeiro bebê. A vida deles estava repleta de expectativa de empolgação diante desta experiência extraordinária. Durante o parto, houve complicações e o bebê não sobreviveu. A tristeza virou pesar. O pesar virou raiva. A raiva virou acusação. E a acusação virou vingança contra o médico, a quem atribuíram total responsabilidade. Os pais e outros membros da família se envolveram intensamente num esforço conjunto para tentar arruinar a reputação e a carreira do profissional. Com o passar das semanas e dos meses, durante os quais o amargor consumia a família, sua amargura passou a ser dirigida ao Senhor. Como Ele permitiu que algo tão horrível acontecesse? Eles recusaram os repetidos esforços dos líderes e dos membros da igreja no intuito de levar-lhes o conselho espiritual e emocional, e com o passar do tempo, afastaram-se da igreja. Quatro gerações da família foram atingidas. Onde anteriormente havia fé e devoção pelo Senhor e Sua igreja, não há mais nenhuma atividade espiritual por parte de qualquer membro da família há décadas. Nas circunstâncias mais difíceis da vida, em geral, só existe uma fonte de paz. O Príncipe da Paz, Jesus Cristo, estende Sua graça ao fazer o convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele promete ainda, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Meus avós paternos tiveram dois filhos, um homem e uma mulher. Depois de servir como missionário e prestar serviço militar no Havaí, meu pai voltou às ilhas em 1946 para estabelecer-se profissionalmente e criar sua família. Seus pais moravam em Salt Lake City e também sua irmã. Ela se casou em 1946 e, quatro anos mais tarde, teve sua primeira gestação. Existe algo especial para os pais que esperam ansiosamente que sua filha, neste exemplo, a única filha, dê à luz pela primeira vez. Ninguém sabia que eram gêmeos. Infelizmente, ela e os gêmeos faleceram durante o parto. Meus avós ficaram arrasados. Sua dor, entretanto, imediatamente fez com que se voltassem para o Senhor e para a sua expiação. Sem se deterem nos motivos pelos quais isso aconteceu e em quem poderiam pôr a culpa, eles buscaram a paz que excede todo o entendimento. E mantiveram o foco de uma vida digna. Nunca foram ricos, nunca circularam entre a elite social, nunca ocuparam cargos de destaque na igreja. Eram simplesmente fiéis santos dos últimos dias. Depois de se aposentarem em 1956, mudaram-se para o Havaí para morar perto de sua única posteridade. Nas décadas que se seguiram, amaram sua família, serviram na igreja. Tinham um carinho especial pelo fato de estarem sempre juntos. E fizeram um acordo de quem partisse primeiro tentaria achar um jeito de voltarem a ficar juntos logo. Perto de seu nonagésimo aniversário e depois de 65 anos de casamento, ambos faleceram com uma diferença de horas devido a causas naturais. Como seu bispo, eu dirigi a cerimônia do duplo funeral. A fidelidade do vovô Art e da vovó Lu, principalmente diante das dificuldades, influenciou as quatro gerações seguintes até o presente. Direta e profundamente, ela afetou seu filho, que é meu pai, e minha mãe. Quando minha irmã, que era caçula, faleceu devido a complicações pós-parto. Aos 34 anos, ela morreu dez dias após o parto, deixando quatro filhos com idades entre dez dias e oito anos. Vendo o exemplo da geração que os precedera, meus pais, sem hesitar, voltaram-se para o Senhor em busca de consolo. Tanto no mundo lá fora, quanto entre os membros da igreja, existe grande alegria e também grande tristeza. Ambas fazem parte do plano. Sem uma, não conheceríamos a outra. Os homens existem para que tenham alegria e, porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas, não são contraditórias, são complementares. Ao descrever como se sentiu ao se voltar para o Senhor, Alma, o filho, disse, Minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Há quem se cita vencido por problemas enormes. Outros deixam que pequenas questões se tornem grandes. Simons Ryder foi um líder campelita que ouviu falar da igreja e marcou uma reunião com Joseph Smith. Movido por essa experiência, filiou-se à igreja em junho de 1831. Imediatamente depois, foi ordenado o élder, e chamado para servir em uma missão. Contudo, tanto no chamado feito pela Primeira Presidência, quanto no documento oficial que o missionava a pregar, uma letra de seu nome foi trocada. O sobrenome foi escrito R-I-D-E-R, mas o correto seria R-Y-D-E-R. Isso o levou a questionar seu chamado e aqueles que o emitiram. Ele decidiu não servir na missão e se afastou, o que logo resultou em ódio e intensa oposição a Joseph e a igreja. Em março de 1832, quando Joseph Smith e Sidney Rigdon foram arrancados da casa de John Johnson durante a noite por uma turba furiosa e cobertos de piche e penas, uma voz foi ouvido gritando, Simons, Simons, onde está o balde de alcatrão? Em menos de dez meses, Simons Ryder passou de converso motivado a líder da turba furiosa, tendo seu declínio espiritual começado ao sentir-se ofendido porque uma letra de seu nome fora trocada. Não importa o tamanho do problema, a maneira como reagimos pode mudar o curso de nossa vida. O profeta Joseph Smith deu o exemplo de como lidar com a tragédia pessoal e a oposição. A revelação que lhe foi dada enquanto prisioneiro sob condições desumanas na cadeia de Liberty foi esta divina orientação que em parte descreve a vida de Joseph até aquele momento e também uma advertência. Se tolos zombarem de ti, se te fores requerido sofrer tribulações, se te encontrares em perigo entre falsos irmãos, se fores acusado de toda sorte e falsidade e se teus inimigos caírem sobre ti e se fores lançado na cova e nas mãos de assassinos e se todos os alimentos se unirem para obstruir o teu caminho, saiba, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Depois da grande declaração, o Filho do homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? A isso se seguem claras orientações e grandes promessas. Portanto, persevere em teu caminho e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os teus limites estão determinados. Deus estará contigo para todos sempre. Nos anos seguintes, Joseph Smith continuou perseverando em retidão numa vida repleta de adversidades. Ele nos ofereceu essa perspectiva cheia de fé. E quanto aos perigos que de mim é requerido passar, parece-me coisa pequena, pois estou habituado a nadar em águas profundas. Glorio-me na tribulação, pois Deus livrou-me de todas elas e livrar-me-á daqui em diante. A confiança de Joseph em superar a oposição constante tinha profundamente sua capacidade de voltar-se continuamente para o Senhor. Se você se acha injustiçado por alguém, um membro da família, um amigo, outro membro da igreja, um líder da igreja, um colega de trabalho, ou por alguma coisa, a perda de um ente querido, problemas de saúde, crise financeira, abuso ou maus tratos, o vício, lide com a questão diretamente e empregue nisso todas as suas forças. Persevera em teu caminho. Desistir não é uma opção. E sem demora, volte-se para o Senhor. Exerça toda a fé que você tem nele. Deixe-o aliviar seu fardo. Permita que sua graça alivie sua carga. Foi-nos prometido que não padeceríamos qualquer espécie de aflição que não pudesse ser sobrepujada pela alegria de Cristo. Jamais permita que uma circunstância terrena invalide sua espiritualidade. em seu ato mais exemplar, a expiação exigiu que Jesus descesse abaixo de todas as coisas e sofresse as dores dos homens. Assim, compreendemos que a expiação possui um propósito mais abrangente do que prover um meio de vencer o pecado. Essa, que foi a maior de todas as realizações terrenas, dá ao Salvador o poder de cumprir a seguinte promessa. Se vos voltardes para o Senhor com todo o coração e colocardes vossa confiança nele e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro. Ao celebrarmos hoje, amanhã da Páscoa, que nos voltemos para o Senhor, nossa resplandecente estrela da manhã. Testifico-lhes que ele iluminará para sempre o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.